Não, é normal. Você vai pro colégio e depois, quando sai do colégio, muita gente, muito pessoal normal que não trabalha, vai pra um colégio, vai pra um futebol, vai pra uma escolinha, outro faz um curso e você só vai dublar, entendeu? Você tá trabalhando, fazendo o que você gosta e ao mesmo tempo ganhando dinheiro. É, já tá, já ficou normal assim, a gente já acostumou. Eu sou tratada normalmente, entendeu? Como se fosse um aluno normal, entendeu? Às vezes a pessoa até esquece que eu sou dublador, mas, tipo, é melhor ser tratado normalmente do que, tipo, ah, ele é o Harry Potter, pô, cuidado aí, não sei o que. Não, eu acho que é melhor você ter um ambiente normal, entendeu? É, eu tenho, assim, eu tenho amigos que falam, ah, quando você for dublar o Harry Potter, fala assim, fala as cenas, como é que vai ser, fala quando é que vai estrear, logo pra gente já saber se tá preparado. É, legal. Vocês querem evitar que o Snape pegue a pedra ou não? Harry, é você que tem que continuar, eu sei disso, não sou eu, nem Hermione, é você. Vocês querem evitar que o Snape pegue a pedra ou não? Harry, é você que tem que continuar, eu sei disso, não sou eu, nem Hermione, é você.